Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo algumas notícias do dia, de novo com problemas na autenticação. Playstation 5 é desbloqueado finalmente, devs de Mad World falam sobre NFT e blockchain, New World está preparando merge de servidores, e Konami retira Metal Gear Solid das lojas, entenda o real motivo disso aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Vamos começar com as notícias de hoje, 5 notícias simples, mas interessantes. Primeiro aqui a GameVício trouxe The Noob Software Solution, servidores de The Noob caem utilizando diversos jogos. Não se sabe qual é o real motivo, mas vários jogos que se utilizam do The Noob tiveram problemas de fazer autenticação e os servidores dessa proteção anti-hacking não conseguiram reconhecer que a pessoa tinha uma cópia autenticada e liberar o jogo para eles. Pelo que diz aqui na matéria, o maior problema aconteceu com Guardians of the Galaxy, um jogo que foi lançado recentemente e tiveram outras matérias anteriores falando que a Intel estava conversando para tirar o The Noob de 32 jogos diferentes por causa do novo Intel que vai ser lançado, o Alan alguma coisa, esqueci o nome dele, eu até acho que é nome de jogo por causa disso. De qualquer maneira, a The Noob ainda não se pronunciou sobre isso, não se sabe realmente o que está acontecendo, mas vários jogadores estão se comunicando no fórum dizendo que não só Guardians of the Galaxy, mas outros jogos estão dando problemas. A mensagem de erro que aparece é essa aqui. Se você chegou a essa passagem iniciando o jogo X, é possível que você tenha um firewall ativo que nos impediu de autenticar seu jogo. Não se preocupe, tudo o que precisamos fazer é obter um código de resposta que você pode colar na caixa de mensagem do jogo que o trouxe até aqui. Parece que nem fazendo isso está resolvendo. De novo, o que está passando por este problema, algumas empresas já estão retirando, a própria Square Enix estava retirando de alguns jogos, vamos ver se toma alguma decisão ou se é tomada alguma resolução sobre isso. A GameVis também trouxe a matéria, a Playstation 5 é desbloqueada um ano após seu lançamento. Os hackers que fizeram isso foram o grupo chamado Failoverflow que conseguiram desbloquear ou desencriptar o kernel do firewall do Playstation 5. Mas não se alegra, não quer dizer que por isso você vai começar a comprar jogo de Playstation 5 na barraquinha. No coleano, na barraquinha que vende 5 reais, né? O cara que vende a 5 reais o jogo. Isso não vai acontecer, até porque eles não divulgaram se eles vão ensinar as pessoas fazerem isso, se qualquer pessoa consegue fazer isso, se é simples, se vai ter o passo a passo. Isso foi confirmado por outros grupos, porque eles mandaram o kernel desencriptado para outros grupos hackers que acabaram confirmando essa história. De qualquer maneira, se um conseguiu, agora abre a porta para vários, né? Pode ser que eles troquem informação e mais pessoas consigam e quem sabe até trazer uma facilidade para você mesmo desbloquear. Hoje em dia, por exemplo, se você seguir passo a passo na internet, você desbloqueia o Nintendo Switch. Eu particularmente não recomendo fazer esse tipo de ação, a não ser que você tenha muito conhecimento, a não ser que você queira realmente que isso aconteça e se você não vai jogar na internet de jeito nenhum, porque normalmente tem atualizações envolvidas que não vão ser feitas, mas de qualquer maneira, a informação importante está aí para vocês. A MMORPG BR traz devs de Mad World cogitam adicionar NFT à experiência e pedem feedback dos players em relação ao assunto. Eu nem sabia desse joguinho aqui, fiquei sabendo. Esse joguinho é um MMORPG chamado Mad World. Os desenvolvedores, deixa eu até colocar aqui para vocês verem, os desenvolvedores começaram a conversar com os seus jogadores para saber o que eles achavam de colocar alguns personagens ou algumas coisas via blockchain ou via NFT, como você quiser chamar. A comunidade deles deu um feedback dizendo que o maior problema seria você tirar o aspecto divertido do jogo, seria você tirar os aspectos que fazem a pessoa jogar para se divertir em vez de jogar para investir. Hoje em dia, a partir do momento que você coloca NFT ou coloca o blockchain ou NFT no jogo, o jogo deixa de ser uma diversão. Muitas pessoas não jogam, por exemplo, o Mir 4 para se divertir, as pessoas jogam o Mir 4 para ganhar dinheiro, as pessoas não jogam o Axel Infinity para se divertir, as pessoas jogam para ganhar dinheiro. Nesse ponto, mudam-se algumas coisas. Em primeiro momento, vem o ganho do dinheiro e em segundo, a diversão. Se o jogo é divertido ou não, muitas vezes a pessoa nem está se importando, ela quer ganhar o dinheiro que está em cima disso. De qualquer maneira, é uma porta aberta, não se sabe se eles vão fazer ou não, mas particularmente está muito em alta isso. ontem mesmo eu fiz um vlog falando sobre o NFT, sobre blockchain, que meio que realmente é o futuro dos jogos. Muitas empresas estão falando sobre isso, mas uma empresa não é conhecida, não é uma Blizzard, não é uma Riot, não é uma Ubisoft falando sobre isso, mas tem que ser dada a devida atenção. A MMORPG BR também traz a matéria. New World deverá ter server merges em breve. A Amazon Games já está promovendo testes nesse sentido. Aqui eles falam sobre a possibilidade de ter o test merge, que a Amazon já está trabalhando sobre isso, várias pessoas no fórum reclamaram que isso e aquilo, os servidores estão ficando vazios, e realmente, New World perdeu praticamente 70% do seu público. Curiosamente, ontem, eu entrei no New World para ver, e já tem cidades no servidor onde eu estou, que elas já viraram cidades fantasmas, não tem ninguém, a taxa está lá em cima, não tem ninguém, na verdade assim, a pessoa deve entrar para dar manutenção, no mínimo para ela não perder aquele lugar, entrar para fazer, combinar com seus amigos para fazer a guerra e ganhar aquele território. Mas você andava, pô Cojo, mas você logou domingo à noite? Cara, domingo à noite é o dia que, teoricamente, você está mais livre para jogar, é o dia que você está lá descansando e tinha umas duas cidades fantasmas. Para não dizer que era fantasma, tinha três, quatro players na cidade, mas cidades antes que eu entrava e tinha lá 30, 50, 60 pessoas, né? A Amazon, a princípio, ela não soube administrar e nem é por culpa dela, tá? Ela não se preparou para o fenômeno que ia acontecer e depois que esse hype acontecesse, o que iria ser feito? No lançamento do New World, eu fui muito clássico e eu fui muito categórico ao falar que a Amazon precisava se preocupar que em, no máximo, 60 ou 90 dias, ela ia ter que sempre estar jogando conteúdo para manter o New World ativo, já que você tem outros MMOs que têm muito conteúdo. Você tem Star Wars The Old Republic, você tem Skyforge, que acabou de soltar conteúdo, Elder Scrolls Online, que acabou de soltar conteúdo, Final Fantasy Online, que teve um delay aí do Andy Walker, mas já vai soltar conteúdo, World of Warcraft, que está vindo com vários pets aí para você jogar e o maior erro que eu disse foi de 60 a 90 dias. Não deu aí 45 dias ou, sim, não deu 60 dias do lançamento de New World e ele já está passando por esses problemas. Uma pena, o jogo, ele é interessante, ele tem várias falhas no quesito de gameplay mesmo, chega um momento que você não tem mais o que fazer, chega um momento que você começa a acumular itens, porque você não vai ter mais para quem vender. Por exemplo, nesse servidor que eu estou, que tem duas cidades fantasmas, para que eu vou vender coisa lá? Não tem comércio nessas cidades, então tem que procurar uma cidade onde esteja movimentado. 90% do mapa está sendo dominado pela facção verde, não tem, tem, acho que um território da amarela e um território da roxa. Então, é bem complicado. Eu espero que o New World, a Amazon faça alguma coisa ou que ela lance logo o Lost Ark. Lost Ark que está sendo um sucesso nesse beta aí, esse Closed Beta, Open Beta que eles fizeram. De qualquer maneira, vamos aguardar. Se tiver mais informações, eu trago aqui para vocês. Por último e não menos importante, a TecMundo da Voxel traz a matéria. Konami retira dois games de Metal Gear Solid das lojas. e entenda o que aconteceu. Resumindo aqui, até porque a matéria não é extensa, os jogos, Metal Gear Solid 3, 2 e o HD Edition, eles têm cinemática, eles têm coisas no jogo que se remetem a conteúdo histórico. E a Konami está tentando refazer a... Ele até fala aqui, nós pedimos com sinceridade por sua paciência e compreensão enquanto trabalhamos em tornar esses produtos novamente disponíveis para a compra, diz o comunicado à desenvolvedora. A Konami está tentando, eu esqueci o nome, licenciar novamente o uso desses itens históricos que aparecem dentro dos jogos. Então, os jogos afetados até o momento são esses aqui. É o Metal Gear Solid 3, 2 o HD Edition, o HD Edition 2 e 3 para Xbox, Playstation 4. Todos esses jogos foram tirados da venda. Segundo a Konami, como ela mesmo diz aqui, ela está tentando fazer a licença novamente. Feito isso, eles põem os jogos novamente para você comprar. O estranho é que eles não comunicaram que isso poderia acontecer. Então, as pessoas poderiam ter comprado o jogo antes. Não sei se isso poderia impactar negativamente eles, mas de qualquer maneira, está aí a informação. Se você queria comprar algum Metal Gear antigo, agora vai ter que ficar esperando. De qualquer maneira, quero saber a sua opinião. O que você achou das notícias de hoje? Gostou de saber que o Denuvo pode estar indo por água abaixo e aí acaba-se a proteção e os hackings vão poder piratear os games, principalmente os games novos. Ou do Playstation 5, que já foi craqueado, desbloqueado. Já pode, quem sabe, aí mais um ano que vem, início do ano que vem, você possa comprar um Playstation 5 desbloqueado. Ou isso dos devs do Mad World. Nem o caso do NFT aqui, o blockchain. Mas gostou de saber que tem um MMORPG novo vindo por aí? Eu nem conhecia esse jogo, nem sabia o que era isso aqui. Depois eu vou ver com calma, né? Ou isso do New World, ter merge de servidores para poder continuar a sua comunidade. Ou por último, isso do Metal Gear. Deixa um comentário aqui embaixo, me ajuda. Mais pessoas conhecem o canal. Se você puder indicar esse vídeo para alguém, eu agradeço demais. Não esquece que eu faço livestream lá na twitch.tv barra cojagamer. Aqui embaixo tem o botão membro para você auxiliar o canal a partir de R$2. Me ajuda demais, me incentiva a continuar trazendo este conteúdo e o que eu faço na Twitch. E não esquece da minha parceria com o Exitlag. 20% de desconto utilizando o código COJA. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.